Atenção, Rogério Senna está demitido. Rogério Senna não é mais treinador do São Paulo. O São Paulo acaba de publicar. Desculpa interromper, mas a informação é de passagem. Então, Fante Sport, você que está em casa, Rogério Senna não é mais treinador do São Paulo. O Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Senna da função de treinador nesta quarta. Também deixam suas funções os auxiliares Charles Ember, Leandro Macainan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. Segundo técnico aí no Brasileiro, caiu do Curitiba, agora do São Paulo. O Bú, você gostou? Se eu gostei? É, decisão da diretoria. O que você pensa sobre a demissão de Rogério Senna? Parou por aqui, rapaziada? Primeiro assim, era algo que já estava sendo meio que cantado, meio previsível. Só que eu espero mais explicações, né? Porque eu falei aqui, se você vai demitir o Rogério Senna, como se a bola demitiu, precisa ser pela justa causa. Entendeu? Tá aí a nota do São Paulo. Demitiu o Rogério Senna porque ele não gosta do clube? Não, mentira. Ele gosta do clube. Demitiu o Rogério Senna porque ele tretou com o Marcos Paulo, perdeu o vestiário? Sei lá, eu quero ver qual que é a alegação. Não, mas tem um ponto importante aqui. São Paulo destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Senna. A torcida também. Independente de quando fez a nota pedindo a demissão, já falou. Olha, no futuro a gente vai se encontrar, você vai se preparar ainda mais como treinador. Só uma informação, porque você sempre questiona. Com carinho, a demissão com carinho, é isso? Ninguém vai falar. Nota oficial, Twitter, rede social, só ninguém vai falar. A diretoria não vai falar hoje. Só para complementar. Hoje? Não, nesse momento, né? Informação de momento. A diretoria não fala. Vai ter entrevista coletiva, não vai explicar. Então é o que está ali na rede social e nada mais, Bubu. Ficaremos com mais perguntas e respostas. Por que você demite um treinador? Por resultados? Porque o Babi fez uma carta lá. Não, tá bom. De resultados. A gente falou, ano passado o Rogério Senna com um elenco mediano, levou o time em duas finais, semifinal da Copa do Brasil e tal. Nesse ano foi demitido pela Agua Santa. Poderia ter demitido então logo depois da eliminação, nas quatro finais, foi pelo resultado. Ah, porque empatou contra o Ituano e está complicada a situação na Copa do Brasil. Então, pode ser uma explicação até a página dois. Por desempenho, você pode demitir um técnico, o Dorival foi demitido no Flamengo assim, ou não renovaram com o Flamengo, melhor dizendo, né? Porque ganhou o título, mas o desempenho não era como eu esperava. O desempenho do São Paulo está legal? Não está. Pode fazer mais que isso? Alguém pode fazer o São Paulo jogar uma bola espetacular? Não sei. Então tá bom, pode ser. Mas também eu acho que é meio a verdade. Porque o São Paulo, o desempenho é ruim, mas também não é tal. Ah, porque o Rogério tem uma personalidade muito forte, perdeu o vestiário, ninguém gosta dele e tal. Algumas demonstrações, inclusive públicas, não apontam nesse sentido. Não gostar de gente em qualquer ambiente de trabalho é comum. Às vezes o cara tem mais afinidade com um, mais afinidade com o outro. O Pedro, outro dia, não olhava na minha cara. Hoje ele me abraça, me adora. Me ama. Me ama. Cadê a terapia para fazer um churrasco? Não é? Churrasco. Então, eu queria saber qual que é a análise da diretoria. Tinha informação que eu já veria uma reunião para avaliar o trabalho do Sênior, o pacote Sênior. Parece que já houve, né? Já houve a reunião e já foi tomada a decisão. Mas o que acontece? O que pesou? Foi o vestiário? Foi a torcida? Foi o resultado? Foi o desempenho? É o combo? A gente não vai saber, Bubu. Ninguém vai falar, só tem nota oficial. E tem uma infância que o São Paulo vai apresentar. O São Paulo está conversando com um grande nome. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está atrasando o salário. Mas o grande nome que é o Dorival, que para a nossa produção, o Dorival falou que não teve sondagem. Ricardo Sapinto. Não teve conversa. O Dorival falou que não teve conversa. Agora, para mim, isso é um negócio muito curioso, hein? Porque a gente sempre fica aqui, Rogério Senna e vai, não vai e tal, o resultado, o jogo contra o Ituano e tal. Mas isso aconteceu justamente na semana, na semana em que pinta a cartinha, o comunicado. Pintou o comunicado, aí parece que a coisa degringolou e tal, o jogo ganhou e caiu. Eu estava conversando com o Lugano, né? Participando do resenha com eles na segunda-feira e o Lugano falou assim, Pô, essa carta está, né? Está muito suave, né? Porque normalmente as cartas, as teses orientais, são mais fortes, mais ofensivas e tal. E eles foram bem sutis, né? Não, você é o nosso mito, você nunca vai deixar de ser. Demita-se para o seu bem. Demita-se para o seu bem e tal. Realmente agora você, né? Você fala, poxa, estranho, né? Estranho esse tipo de... Estranho não, né? É aquela coisa que a gente fala aqui, que existe sempre uma ligação, né? Entre torcida organizada, diretoria, mesmo que não seja oficial, mas nas entrelinhas existe uma forma. Mas daqui a pouco vai ser, uma ameaça na segunda, outra demite na quarta. Está tudo caminhando bonito, né? Estão bem alinhados. Porque, numa boa, não pode ser uma mera coincidência. O que está acontecendo lá internamente? É uma mera coincidência que pinta a cartinha e na sequência... Tudo bem. Ah, perdeu para o Botafogo. Ontem venceu. Era obrigação vencer? Claro que era obrigação vencer ontem. Só que não é uma mera coincidência pintar o que pintou aquela carta. Foi semana passada, né? Final de semana passada, né? É, afim. Depois do jogo contra o Botafogo. Depois do jogo contra o Botafogo. Ah, agora. Depois do jogo contra o Botafogo. E como consequência daquilo... O que me parece é que é organizada lá. O Babi demitiu o Rogério Senna. E que a diretoria... Beleza, tranquilo. Vocês é que mandam aqui. Esta é a impressão. Estamos aqui com impressões. Essa é a impressão. Porque não é uma simples coincidência. Aconteceu o que aconteceu e o cara caiu. Mesmo depois de uma vitória. Que era uma obrigação, mas é uma vitória. No mínimo, eles deveriam dar uma entrevista. Claro, porque enquanto eles estão falando, a gente vai... Não, não, mas eu não vou pensar mil coisas aqui. Eu fui tentar entender o silêncio aqui, Zé. Só para até ser justo. Júlio Casares não vai falar agora porque ele está trabalhando na busca por um substituto. Enquanto isso, Milton Cruz, comando treino, e a diretoria trabalha. Calado ou não trabalha. Por isso, não vai falar, não vai explicar o porquê da... Não, espera, espera. O fato dele parar... Não, fala sério. Pelo amor de Deus. Não, fala sério. Informação. Sim, mas fala sério. Quer dizer, o cara, ele não pode... Ele está ligando lá. Dorival! Jesus! Sei lá quem. Fulano, sei lá. Não sei. Ele não pode parar para... Não, espera um pouquinho. Tem uma crise. Quando você demite um treinador, o seu time está em crise. Tem um problema, né? O torcedor gostaria de saber. O torcedor gostaria de saber. É o mínimo, né? Ele não pode parar. Ele não pode parar para... Espera um pouquinho. O diretor de futebol, tem que ligar para o fulano lá. Você liga aqui. Eu preciso dar uma satisfação. Eu preciso ver o que está acontecendo. É o seguinte. Aí, coletiva, pronto, explica o que está acontecendo. O cara não consegue fazer aí, gente. Pelo amor de Deus. A pandemia... E só vai aparecer com o novo treinador? Só vai ter coletiva com o novo treinador do lado? Aqui, já resolvi. Já está o cara aqui. Ele não vai querer falar do treinador anterior. Ele não vai querer falar do treinador anterior. Vai falar, não, olha... Já foi, Rogério. Se lhe agradecemos, é um ídolo e tal, não sei o quê. Mas já foi. Vamos falar do Dorival. É essa a tática? Por conta, infelizmente, né? Por conta da pandemia, pelas dificuldades. Nós criamos vários meios de comunicação. Teleconferência, programas e tal. O Cazares pode. Sim, o Cazares pode. No mínimo isso. No mínimo isso. O Cazares pode chegar, gravar, falar assim, olha, estou aqui e tal. Como aquele dia ele deu a entrevista para o Andernan ali, no estacionamento ali, rapidinho e tal. Poderia fazer isso, sem nenhum problema. Faz um videozinho, olha. Estamos aqui, chegamos a um ano e meio, esperávamos mais. Pronto, acabou. Ah, o ambiente, o resultado, o trabalho não vinha sendo satisfatório. Nós chegamos a essa conclusão. Pronto, acabou. Ele poderia fazer isso. Poderia fazer isso. Mas não quer. É, porque é muito claro isso. Não quer se expor. Que é justamente fazer isso. Não, vamos, ó, já trouxe aqui um novo treinador. E se bobear, ele nem vai falar o porquê que ele mandou embora o Rogério. É? Porque, quer dizer, águas passadas, daqui pra frente. Estou aqui com o Dorival. É curioso só pra saber quem que ligou pro Rogério, pra falar, Rogério, você não é mais treinador. Ou quem falou para o Rogério? Aliás, isso é uma outra coisa, hein? É curioso. Porque você ligar pra dizer que o cara tá demitindo um cara como o Rogério, que você tem que respeitar o tamanho dele, enfim, independentemente de qualquer coisa, você tem que respeitar o tamanho do cara. Tem que chegar o olho nos olhos e falar, Rogério, senta aqui, essa, 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 essa e essa. Se foi por telefone... Não, estou falando, ligou uma expressão, né? Não, sim, sim, sim. Mas se ligou, outra covardia, né? Não, não. Seja com o Rogério, com qualquer treinador ou com qualquer profissional, né? Foi só um modo de... Mas eu não duvido não, hein? Mas assim, eu queria saber, queria saber como é que foi, quem foi. Eu não duvido não. Eu acho que, de uma forma geral, é uma percepção que eu tenho com alguns colegas e tal. O São Paulino está feliz com essa notícia. Eu falei aqui, por exemplo, de uma opinião, eu achava que o Rogério deveria ter entregado o cargo, né? Porque, é... Mas se ele entrega, não tem muita, né? Ele vai ter paz. Ele está certo. Por exemplo, qual que era o risco que o Rogério Ceni corria pesado, assim como o próximo técnico vai correr? Cair com o São Paulo. O rebaixamento para o São Paulo vai ser algo tão... Ah, outros grandes já caíram no passado, se levantaram, não sei o quê. Mas não é legal. Não, não é legal. É uma marca na nossa história. Seria o primeiro rebaixamento, seria uma marca muito forte para um time que foi tricampeão do mundo, sempre sonhou alto e que há muito tempo agora está lutando ali embaixo. Então, se caísse com o Rogério Ceni, para o São Paulino ser... Para quem é rival do São Paulo, odeia o São Paulo, odeia o Rogério Ceni, seria uma delícia, né? Você está esfregando as mãos. Ao combo, né? Ao combo. São Paulo rebaixado, Rogério Ceni treinador. Seria a alegria máxima. É o que muita gente, antes do São Paulo, sonhou a vida inteira, né? Então, agora, se acontecer essa tragédia São Paulino do rebaixamento, o Rogério Ceni, digamos... Não é que ele vai estar totalmente isento de culpa, porque ele ajudou ou participou da montagem desse time medíocre que o São Paulo tem. Mas, assim, pelo menos do São Paulino, se acontecer esse trauma do rebaixamento, se isso bater realmente na porta do São Paulo, o Rogério Ceni já está fora. Então, vamos lá.